Ele te chamou, Ele vai cuidar de você, Ele vai curar com as suas feridas, Ele vai sarar as suas excepções Ele chamou você, não foi pra ficar calado, não foi pra ficar quieto, mas Ele chamou pra você, pra Ele ser a sua boca Pra Ele ser a sua mão, pra Ele ser os seus pés, Ele ser o teu e o seu entendimento E aonde quer que você vá, aonde quer que você coloque a mão nos seus pés, Ele será abençoado Se você levar o Senhor Jesus, se você levar o Espírito Santo de Deus à sua frente Grandes coisas vão acontecer, vidas vão ser transformadas através da sua Através do seu testemunho, vidas podem se achegar ao Senhor Através daquilo que você tem pra contar, que o Senhor fez na sua vida Nossa vida é o testemunho vivo da obra e da graça do nosso Deus Esse Deus Todo-Poderoso, que opera por nós, opera o silêncio Graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, que a força não está naquele que ora Mas está naquele que ouve, a força e o poder está naquele que ouve a tua oração Então você que ora, você que dobra o seu joelho, acredite que aquele que está ouvindo É forte e poderoso para fazer muito mais na tua vida E Ele vai terminar aquilo que você precisa, e Ele vai restaurar aquilo que precisa ser restaurado na tua vida Na tua família, no teu emprego, no teu ministério O Senhor vai reavivar nesta noite, o propósito que Ele tem preparado para você E você toca os seus joelhos e olha a Deus, e aquele que é forte e soberano vai escutar e vai entrar em teu favor neste momento Aleluias! Deixe pra trás aquilo que te magoa, deixe pra trás aquilo que te aflige, deixe pra trás aquilo que te incomoda E olhe pra frente, olhe pro Senhor, olhe pro alto, não olhe para os lados Porque lá na frente está o nosso galerão, a nossa recompensa E não é o homem que dá, é aquele que está lá em cima, o nosso galerão Então a nossa recompensa vem pro alto Não olhe pra homem, não olhe pro lado, não olhe pra chefe, não olhe pro seu amigo Olhe pra Jesus Cristo, Ele sim é o sentido da tua vida Amém? Vamos louvar ao Senhor, que vamos deixar nesta noite o Senhor nos dar as nossas vidas Da forma como que Ele quiser Se for preciso restaurar, se for preciso levantar o altar novo Ele vai levantar, porque o Senhor é Deus E Ele conhece todas as suas necessidades, amém? Vamos louvar ao Senhor Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu te edge Eu te chamei Para curar Deixo te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu duro De tudo Que te faz chorar Apesar Das feridas Apesar Das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar Do passado Apesar Das decepções Eu te chamei Eu te chamei Deixo te usar Para curar Deixo te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu duro De tudo Que te faz chorar Deixo te usar Para salvar Deixo te usar 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 Deixo te search Para Lar Deixo te usar Para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para cuidar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Aleluia! Aplauda o Senhor nesta noite, para dar uma festa Aplauda! 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 Obrigado.